O que vai ajudar você a se integrar na França chegando aqui ou estando aqui? Bom dia, gente! Tudo bem? Vou tentar fazer um vídeo com a janela aberta pra ver se vai funcionar. Vou tentar fazer na rua, um ventão, não funcionou. Hoje eu vou dar alguns conselhos pra você sobre como se integrar na França quando tu chega e tu não sabe como fazer, aonde ir, com quem falar, como faz pra ter amigos, como faz pra fazer as coisas que a gente gosta. O primeiro conselho que eu dou pra vocês é, antes de vir, se você ainda não veio, é de tentar achar pessoas que vêm também ou que estão aqui que queiram ajudar vocês. Como fazer isso? Então, eu quando eu vim, eu vim pelo Campus France. Então, eu recebi um e-mail que foi enviado para várias pessoas e eu tinha acesso a esses e-mails dessas pessoas. Então, eu mandei mensagem pra essas pessoas de volta, perguntando quem vinha pra mesma residência que eu, quem ia estudar na mesma universidade que eu. E aí, eu consegui fazer alguns amigos. Encontrei uma menina que ia ficar na mesma residência que eu. Ela já sabia em qual quarto eu ficaria. E também tem outros meios, né, gente? Hoje em dia, com o número de redes sociais, com a velocidade com que funciona isso, né? O Facebook, o Instagram, você tem muitos meios de encontrar pessoas que têm o mesmo interesse que você. Por exemplo, na época eu me inscrevi num grupo que era Brasileiros em Grenoble, que é a cidade onde eu vim. Então, você pode colocar aí Brasileiros e a cidade onde você vai. Você tenta achar um grupo que tem relação com a sua cidade. E você pede ajuda, ou imigrantes, ou estudantes. E aí, você pode entrar numa rede, achar pessoas que queiram ajudar você. Se você tem dúvida, você escreve lá. Tem outra dica que faz parte dessa primeira dica. Além de encontrar pessoas que vêm do mesmo país que eu pra me ajudar e que conhecem um pouco a minha dificuldade, eu buscaria também pessoas que têm os mesmos interesses que o meu e que me permitiria mais de me integrar no local onde eu estaria. Como, por exemplo, eu gosto de jogar futebol. Então, eu colocaria futebol feminino em Grenoble, ou futebol misto em Grenoble. E aí, eu ia achar algum grupo, algum e-mail, algum site, alguma coisa que me ligasse a um interesse meu. Ou você coloca aí coral, ou você coloca artes plásticas, ou você coloca danças. Na época que eu vim também, eu soube que tinha noite de salsa gratuita nas quartas-feiras e nos domingos. E foi aí que eu encontrei também uma grande amiga minha, francesa, por exemplo. E você pode encontrar várias pessoas em centro de interesse que é o mesmo que o seu. Segunda dica que eu dou pra vocês é se inscrever em associações. Aqui na França tem muita associação. Tem associação artística, tem associação de ajuda a idosos. Tem vários tipos de associações que você pode fazer um trabalho voluntário. Tem muitos eventos relacionados ao tema da associação. Então, por exemplo, se você se inscreve numa associação artística, e aí vai ter um festival, aí você pode se candidatar como voluntário. Você vai ou trabalhar no bar do festival, ou ajudar a panfletar. E vai dar pra você também alguns benefícios, né? Que pode ser assistir a espetáculos, a shows, poder beber de graça. Enfim, você vai encontrar pessoas que têm esse mesmo interesse que o seu, e você vai se divertir muito, tenho certeza. Pra se inscrever nessas associações, geralmente uma associação você paga ali 5 a 20 euros no ano a adesão. Que é uma adesão anual, e aí você já pode estar participando no ano inteiro dos eventos. Sabendo que o ano aqui vai de setembro a junho, né? De junho a setembro, enfim, é aquele ano letivo, né? Terceira dica, que também tem um pouco a ver com a segunda. Se você não veio com a sua empresa, se você veio acompanhar a sua família, se você veio como estudante, em que você quer trabalhar, tenta achar um empreguinho de meio turno, que também você já integra ali com outro pessoal, né? Eu sei que quando eu trabalhava no bar, eu já tinha uns amigos ali que a gente dançava, depois a gente já ia sair, depois do trabalho, com o patrão e as outras pessoas do bar. Então tem esse laço também, né? Que hoje em dia são quase uma família pra mim, esse pessoal. Uma outra dica que eu dou sempre é sair sempre que tu puder, né? Como eu falei, tem essas noites de salsa. As noites de salsa eram bacanas, porque tu tem uma maneira de te integrar com o pessoal, que dança, sem conhecer realmente o pessoal. Porque você vai dançar ali com uma pessoa, depois você dança com outra. E aí você pode encontrar pessoas que vêm sempre também, né? Nas mesmas noites e pode ser bacana. Se você estuda e veio por um programa de intercâmbio, eu aconselharia Erasmus, né? Tem sempre grupos de Erasmus também, que são estudantes que vêm com o mesmo objetivo que o teu. A maioria fala inglês, né? Porque vem de outros países diferentes. Eu sei que eu não me senti integrada nesse grupo, mas talvez pode ser uma boa ideia pra você. Mais um conselho, que eu vou dar pra você, é de se inscrever num site que se chama Couchsurfing. Couchsurfing, se você ainda não conhece, é um site que acolhe pessoas na casa delas pra ajudar quando você viaja. Não é pra você ficar eternamente, pra ficar uma noite, duas noites, né? Um final de semana. A ideia é, por exemplo, eu acolho alguém na minha casa esse final de semana, porque ela tá passeando por aqui, ela precisa de conselhos e quer saber pra onde ir, eu tô com meu final de semana livre, eu posso conhecer pessoas novas, acompanhá-las em alguns eventos. Então, eu dou pouso pra pessoa em troca de experiência, em troca de troca mesmo, né? De conversar com essa pessoa, você coloca ali o idioma que você fala e tal. Esse conselho que eu dou não é pra você ir pra casa da pessoa chegando no local, porque você, normalmente, quando vem, já tem mais ou menos ali um lugar pra ficar. É que nesse site, também existem eventos que se passam pra conhecer pessoas e se integrar. Eventos de Couchsurfing na sua cidade. E aí você vai participar de eventos que, às vezes, tem conversação da sua língua, ou vamos sair pra tomar uma cerveja. Enfim, tem vários eventos que acontecem também no Couchsurfing. E você pode criar um evento também, se você não tem um evento, cria ali o evento. E diz, pô, tô chegando, queria conhecer pessoas do grupo, da cidade, ou que estão de passagem. E aí, também, você já conhece bares, você já conhece locais onde ir. E você já cria ali um novo grupinho. E o último conselho que eu dou pra vocês hoje é de assistir os vídeos do meu canal. Porque a ideia desse canal é ajudar vocês a se integrar, a não estar em dificuldade. É dar pra vocês o que eu gostaria de ter tido antes de ter vindo. Então, se você precisa de algum conselho que eu ainda não dei, um vídeo que eu ainda não fiz, você escreve aqui embaixo e eu vou fazer um vídeo especial pra você, pra ajudar. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele sirva pra vocês. Me adiciona no Instagram pra gente poder conversar mais. Você pode ver todas as atualidades do dia que eu coloco aqui, do que tá vivendo. Arte, cultura, alimentação, jardinagem, várias coisas diferentes. Eu coloco lá. Curte esse vídeo se você gostou. Te inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.